Começa agora Cases de Sucesso. Entrevistas reveladoras e instrutivas para você também ser uma pessoa de sucesso. Com a consultora empresarial Jacques Bozzi. Começa agora o Case de Sucesso com o Daniel Dallagnol. Boa noite, Daniel. Boa noite. Daniel, seja bem-vindo ao Case de Sucesso. A gente quer ouvir sua história de sucesso. Começando pela infância. Como que foi a sua infância, Daniel? Bom, primeiro é um prazer estar aqui no seu programa. A minha infância foi uma infância tranquila. Morava com os meus pais. Os meus pais moram até hoje. Cidade onde fui criado, que é uma cidade pequenininha lá no interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade bem pertinho de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul. Uma cidade onde foi construída uma usina hidrelétrica lá. E eu passei a minha infância basicamente lá, estudando e aproveitando o espaço lá para brincar e se divertir com os meus amigos. Morava eu, meu pai, meu irmão. E basicamente foi isso. Então, essa infância assim para você, conta um pouquinho mais para a gente. Com o que seu pai trabalhava? Como que era essa dinâmica do trabalho para você? Então, os meus pais, eles são comerciantes. Eles tinham lá na cidade, tem até hoje, postos de gasolina. Então, eles trabalhavam no comércio. Eu morava lá com eles. Participava lá, às vezes, das atividades lá do posto. Aprendia a abastecer muito cedo. A encher pneu de carro. Mas o que era exigido muito de mim era estudar. Tinha que estudar e render no colégio. Isso era uma das exigências deles. Muito mais do que ajudar no serviço deles. E quando era criança, então, Daniel, você já tinha algumas atividades. Você já desenvolvia algumas coisas, segundo o seu relato. Mas o foco era o estudo. Isso. E como que você se sentia em relação ao estudo? Ah, eu sempre fui um pouco CDFzinho, entendeu? Então, eu sempre procurei estudar bastante, ir bem, tirar boas notas, né? Eu aprendi muito cedo. Embora eu não fosse, assim, um aluno modelo de comportamento, eu aprendi desde cedo que se você tirasse boas notas, meio que tudo estava justificado, entendeu? Ah, ele se comportou mal no colégio. Tá, mas como é que estão as notas dele? Estão boas. Não, então tá bom. Então, você passa a mão na cabeça dele. O Daniel já contou, já deu uma pitadinha por que ele é um case de sucesso, gente. Ele era CDF, ele estudava. Claro, sempre tem aquela coisa de menino, de brincar e tudo mais. Isso é saudável, isso é bom, mostra que tem energia. Mas sempre mantendo um bom rendimento. Daniel, conta pra gente o que foi o seu primeiro trabalho. Como que foi a sua adolescência? Já foi na adolescência que você teve o seu primeiro trabalho? Como que foi? Ou você focou nos estudos? Então, quando eu entrei na adolescência, assim, tava explicando pra você que eu morava numa cidade bem pequenininha, perto de Erechim. Então, o que acontece? Escola lá era mais fraquinha. Então, quando eu entrei no ensino médio, né, os meus pais me transferiram pra... Eu fui morar em Erechim e estudar em Erechim, numa escola melhor. Então, na verdade, durante a minha adolescência, sempre o foco foi nos estudos mesmo, né? Estava numa escola muito boa, que é a Escola da Universidade, lá de Erechim. Então, eles sempre se esforçaram muito, tanto pra mim como pro meu irmão, de dar as melhores oportunidades de estudo pra gente, né? Então, era uma escola que você tinha praticamente período integral de estudos. Estudava de manhã e praticamente todas as tardes tinha uma tarde só livre e, às vezes, nem o fim de semana, nem o sábado não tinha todo livre. Tinha muita, muita, muita aula. Nossa, estudava bastante. É. E, Daniel, e aí? Como que foi a sua escolha profissional? Da onde que veio? Por que que veio? Então, na verdade, eu não sei te precisar, sim, Jaqueline, quais que foram as minhas principais influências, né? Mas algumas pessoas da família, alguns amigos da família, né? E muito também a questão do desafio, né? E aí eu fui voltando mais pra área que eu queria, fui descobrindo que era isso mesmo que eu queria e fui me dedicando pra isso, sabendo que ia necessitar de bastante dedicação. E aí, posterior, assim, essa faculdade, como... Porque, assim, tem a especialização. E aí vem um outro momento de, né, de questionamento. O que que realmente eu quero fazer pro resto da minha vida? E como que foi essa escolha pra você? Então, né, a faculdade, ela... Faculdade de Medicina é uma faculdade longa, uma faculdade de seis anos, né? Quando a gente entra na Faculdade de Medicina, eu me lembro da minha primeira aula. O nosso professor, que deu a aula inaugural, ele disse aqui vocês vão aprender o equivalente a aproximadamente cinco idiomas em palavras novas que vocês vão aprender. Então, é um mundo muito diferente. Você acaba passando a adotar meio que a tua profissão como o que passa a ser o seu estilo de vida depois, porque ela te toma um tempo praticamente integral, né? E a gente sabe que a medicina te exige muita dedicação, né? Durante a faculdade, eu entrei com a mente bastante aberta, eu não entrei com nenhum tipo de especialização específica que eu queria fazer, eu queria ver tudo, eu queria escolher aquilo que eu me adaptasse melhor, né? Pelas minhas capacidades, habilidades, mas principalmente pelo que eu gostasse. E no fim das contas, eu vou confessar pra ti que eu acabei optando entre todas as coisas que eu tinha pra escolher, pelo aquilo que eu gostava mais, né? Que foi a área de cirurgia e depois a área de cirurgia digestiva. Olha que interessante. Às vezes eu vejo, assim, as pessoas de uma forma geral escolhendo, assim, qual a área que vai me render mais? Qual a área que vai ter maior retorno financeiro? O que que isso vai acarretar? Então, assim, essa escolha, acho que talvez seja importante pra você que tá assistindo, pra você que está nos ouvindo, escolher um pouco com o coração. Claro, às vezes a gente tem que avaliar, mas se você for com o coração, vai dar certo, não vai, Daniel? Eu acho que sim. Maravilha. Daniel, conta pra gente agora, atualmente você tá em Sinop, quanto tempo você tá em Sinop? Eu estou em Sinop há praticamente 5 anos e meio, né? E estou gostando muito de Sinop, né? Já me sinto um sinopense praticamente nato, né? E gosto muito dessa cidade, gosto muito do norte do Mato Grosso. Olha que maravilha. Daniel, conta pra gente a nossa pergunta-chave do case de sucesso, que é, o que que você daria de dica pras pessoas que gostariam de ser como você um case de sucesso? Olha, eu acho que sucesso, sucesso é uma palavra muito, muito complexa, né? Pra gente ter... O sucesso é uma coisa que a gente vai adquirindo, vai conquistando na nossa atividade todos os dias, dia a dia, né? Eu acho que a coisa mais importante pra você ter sucesso nas coisas que você faz é principalmente a persistência, né? O esforço, né? E uma palavrinha que eu gosto muito, que é resiliência. Resiliência, se você pegar nos materiais, resiliência é a capacidade que o material tem quando ele sofre muita pressão, de ele voltar à forma natural dele, né? Pro ser humano, pra personalidade, resiliência é a capacidade que você tem de se adaptar, de tomar pancada e de conseguir dar a volta por cima. Então eu acho que assim, às vezes nós temos habilidades, nós temos características que nos trazem muitas vantagens, mas se você não tiver perseverança, se você não insistir, se você não aprender com os teus tropeços e der a volta por cima, você não vai ter sucesso naquilo que você faz. Agora, se você persistir, se você aprender a lidar e aprender com os teus erros, certamente você vai ter sucesso independente do que você faça. Nossa, as dicas fantásticas aqui. Ele fala bem assim, gente, ele vai contar pra gente que ele não atua só como médico. Qual que é a sua segunda atividade, Daniel? Eu sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso, do curso de Medicina também. E que matéria que você aplica? Então, a faculdade de Medicina daqui, ela não é de matérias. Ela é uma faculdade de método ativo, né? O PBL, que é o Ensino Baseado em Problemas. Então é uma faculdade toda feita a partir de módulos. Então, todos os professores acabam circulando entre todos os módulos e participando das mais variadas atividades. Que fantástico! Ótimo também a gente saber um pouco sobre a faculdade de Medicina, que é um módulo diferente, que é um formato diferente. E como você se sente como professor, que também é uma parte tão importante assim da sua vida? Ah, eu acho que ser professor é uma coisa muito bacana. Porque, primeiro, ensinar te obriga a estar sempre tendo que aprender e tendo que estudar, né? E segundo, o convívio com os alunos é uma coisa que sempre acaba te regenerando todo dia que você está lá. Ótimo, excelente. Essas dicas fantásticas, né? Além de fazer o seu trabalho como cirurgião no aparelho digestivo, ele também é professor. Então, olha todos os elementos que ele trouxe pra gente. Foi tão importante pra gente também ser um case de sucesso. Às vezes você aí quer seguir a carreira de Medicina, entender que as pessoas, que o Daniel fez, foi sempre estudar, sempre. E aí, ativa, né? Não apenas aplicar a Medicina, mas também estar estudando sempre. Isso é muito importante pra gente em todas as profissões, né, Daniel? Sim, claro. Maravilha. Daniel, antes de finalizar com você, eu gostaria de agradecer a Amélia Amor, que fez a minha maquiagem. Siga ela no Instagram. Me sigam também, que é Jaque Bozzi, Jaque Conká. Daniel, obrigado. Eu que agradeço, Jaqueline. Quando você quiser me entrevistar de novo, pode chamar que eu venho. Ah, combinado. É fácil, né, gente? Queijo de sucesso é sempre assim, tá bom? Progressão pra todos nós. Até mais. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho